Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo, mais uma vez, chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo, erguendo o seu braço na direção desta cruz aqui no palco, diga mais uma vez rezando com fé, chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo, o sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, sangue de Cristo tem poder, eu quis começar essa pregação rezando com vocês essas jaculatórias, essas pequenas orações, que todos nós conhecemos e se você não conhecia, acabou de conhecer algumas delas, que fala do sangue de Jesus, eu me recordo que no meu tempo, no início da minha caminhada na renovação carismática, era comum, as pessoas falarem assim, sangue de Cristo tem poder, não é assim? você ficou sabendo daquela situação? nossa, sangue de Cristo tem poder, a gente falava geralmente assim, é isso ou não? quem recorda desse tempo, levanta o braço aí, pronto, quem levantou o braço tem mais de 10 anos de renovação carismática, tem mais de 30 anos de idade, sangue de Cristo, meu Deus, a gente tinha essa, ou tem, muitas pessoas ainda tem, essa beleza, essa fé, de clamar o nome de Jesus, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, e às vezes quando a gente levava uma topada, sabe o que é topada, né? ao invés de a gente chamar uma palavra, a gente chamava assim, ai Jesus, meu Deus, e aí muita gente, às vezes, por ignorância, dizia, por que você chama meu Deus, o que que Jesus tem a ver com isso, e às vezes a gente acabava sendo levado a falar um palavrão depois de alguma coisa que acontecia com a gente, mas não, nós precisamos, em tudo que acontece conosco, clamar a presença de Deus, e essa ejaculatória, sangue de Cristo tem poder, precisa estar em nossos lábios, vamos dizer isso mais uma vez, sangue de Cristo tem poder, de novo, sangue de Cristo tem poder, e aí às vezes, a gente dizia assim, sangue de Cristo, e o outro irmão dizia, tem poder, então vamos fazer o seguinte, o pessoal desse lado aqui, da minha esquerda, vai dizer sangue de Cristo, e o pessoal da minha direita vai dizer, tem poder, vamos juntos, sangue de Cristo tem poder, eles foram mais fortes um pouquinho no final, então vamos mais fortes, todo mundo junto, para te livrar de todo o mal, para te livrar de toda a enfermidade, para abençoar a sua família, para livrar a sua família de todo o mal, do divórcio, do adultério, da prostituição, dos problemas financeiros, da enfermidade, sangue de Cristo tem poder, amém, agora juntos, sangue de Cristo tem poder, meus irmãos, nós estamos no mês de julho, e nesse mês de julho, a Canção Nova quis se unir a toda a igreja, mais uma vez, como sempre ela faz, e as pregações, nessas quintas-feiras da adoração, serão voltadas para o preciosíssimo sangue de Jesus, eu já quero divulgar para você que está aqui, para você que está em casa, esse devocionário, que a Canção Nova, há muito tempo, já coloca na mão das pessoas, do preciosíssimo sangue de Jesus, olha que bonito, por meio do preciosíssimo sangue de Jesus, nós entendemos o mistério da entrega amorosa, que o Senhor realizou de si mesmo, derramando seu sangue, e melhor ainda, nós entendemos o próprio Senhor Jesus que se entregou à morte, por amor a nós, assim como o culto ao santíssimo nome de Jesus, volta-se, na verdade, a própria pessoa de Jesus, assim também, o culto ao preciosíssimo sangue de Jesus, é o culto ao mesmo Senhor Jesus, contemplado nos mistérios da sua paixão, então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa experiência, da nossa fé, eu comecei a pregação, rezando com vocês, pelo sinal da Santa Cruz, não foi isso? Foi ou não foi? Eu aprendi que esse é um exorcismo, que nós fazemos, um exorcismo simples e concreto e eficaz, quantas vezes nós esquecemos de fazer isso durante o dia, quantas vezes nós esquecemos de utilizar essas ejaculatórias, como nós rezamos chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós, o perigo, ou nós rezamos ao sangue ao que jorraja do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, ou o sangue de Cristo tem poder, nós somos um povo que temos mecanismos, material para rezarmos e entrarmos em intimidade com Deus e assim sermos libertos de todo o mal, mas nós muitas vezes não usamos, e por isso muitas vezes somos afringidos, derrotados pelos males que nos tocam, mas nessa manhã eu quero convidá-los a voltar a ter essa intimidade e esta prática de oração no sangue de Jesus, pega comigo aí a palavra de Deus, quem está com a Bíblia aí por favor, quem não está com a Bíblia adquira, nós precisamos ter e voltar a ter esse hábito de andar com a Bíblia na mão, quem ama criança nova levanta o braço diga eu, quem é carismático aqui diga eu, quem é católico aqui diga eu, então se você ama a canção nova, se você é carismático, se você é católico, você precisa ter a Bíblia em suas mãos, ter contato com a palavra de Deus, amém? quem se decide a partir de hoje a voltar a ter a Bíblia nas suas mãos, aplaude a palavra de Deus, bem forte aí eu fiz uma rápida pesquisa e verifiquei que a expressão sangue de Jesus aparece em duas vezes na palavra de Deus, na palavra de Deus, e a expressão sangue de Cristo aparece quatro vezes eu quero pegar com vocês uma dessas passagens nesse momento, que está na carta de São Pedro primeira carta de São Pedro, capítulo 1 a palavra de Pedro vai dizer versículo 13 por isso aprontai a vossa mente sede sóbrios e coloquei a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente do tempo da vossa ignorância antes como é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós em todo o vosso proceder pois está escrito sereis santos porque eu sou santo olha que bonito para um pouquinho São Pedro está nos convidando a viver uma vida santa e está dizendo para nós que nós somos chamados que nós somos vocacionados que nós temos uma vocação a uma vida santa diga comigo batendo no seu peito assim diga comigo eu sou vocacionado a santidade meu irmão minha irmã olha o que São Pedro vai dizer nós precisamos ser obedientes e moldar a nossa vida não de acordo com as paixões de antigamente quando nós éramos ignorantes quando nós não conhecíamos a verdade quando nós ainda não tínhamos tido um encontro com Deus quando a criança nova não tinha chegado até a sua casa pelos meios de comunicação e levado a palavra de Deus quando você não tinha ainda descoberto através da pregação do padre Jonas ou do padre Léo ou do padre Fábio ou do padre Roger ou de um pregador da canção nova leigo ou de um sacerdote ou de uma canção quando você não tinha ainda descoberto e vivia na ignorância nós cometíamos erros nós errávamos nós pecavamos mas quando nós conhecemos a verdade que é Jesus e os seus ensinamentos nós começamos a descobrir uma vida nova a trilhar um caminho novo a deixar de lado o que era velho a vida de pecado e começamos a dar passos na vida de santidade por isso São Pedro vai dizer não molde a sua vida de acordo com as paixões da carne com as paixões de antigamente do tempo da vossa ignorância antes como é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos qual é a minha vocação? qual é a sua vocação? qual é a nossa vocação? ser? diga para o seu irmão que está do seu lado isso então olhe bem para ele e fale assim meu irmão meu querido irmão meu santo seja santo essa é a sua vocação ser santo e aí São Pedro vai continuar se invocais como pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras vivei no temor o tempo de vossa permanência como migrantes agora para a gente pensar no versículo 18 tem de consciência repete comigo não mais forte minha gente tem de consciência bata no peito fala assim tem de consciência Emmanuel fala o seu nome fala o seu nome tem de consciência Emmanuel repete comigo de que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais não por coisas perecíveis como a prata e o ouro agora bem forte levanta o seu braço mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo cordeiro sem defeito e sem mancha amém gente olha que palavra de bênção nós fomos resgatados do pecado nós fomos resgatados da vida velha e como está escrito aqui na palavra da vida fútil e como tem gente que quer voltar a vida velha é ou não é? como tem gente que é igual a mulher de Ló vocês conhecem a história da mulher de Ló não é? sim ou não? quem não conhece aí levanta o braço então vou contar para vocês era uma vez Ló primo irmão de Abraão primo mas na palavra fala que era irmão de Abraão morava com Abraão foi morar em Sodoma em Gomorra uma região muito fértil mas ali havia muita prostituição homossexualismo ali as pessoas não amavam a Deus ali havia muitos pecados as pessoas não estavam nem aí para Deus violência e não tinha pessoas justas Deus então veio e destruiu aquela cidade mas antes quis salvar a Ló porque Ló era um homem justo era primo de Abraão Abraão que foi escolhido por Deus e aí quando Deus mandou os três anjos enviados para tirar Ló da cidade eles tiraram Ló e disseram vão e não olhem para trás vão e Deus resgatou aqueles homens da vida velha ou seja daquele ambiente impuro e mandou ir para uma vida nova mas o que aconteceu mulher que é curiosa olhou para trás para ver eu não sei porque ele olhou para trás será que ela disse assim será que eu deixei a água fervendo será que eu fechei a porta da casa o que eu fiz e o cachorro será que eu trouxe será que eu tranquei a porta mulher assim será que trancou a porta meu bem e o celular ela olhou para trás mas Deus tinha falado para ela não olhe para trás e quando ela olhou para trás o que aconteceu se transformou no mar morto brincadeira a parte mas diz que por causa que o sal do mar morto é enxofre é um mar onde tem tanta salinidade que nenhum ser vivo consegue viver ali dentro então ela se transformou em uma estátua de sal ela parou ela perdeu ela morreu porque olhou para trás porque quis voltar à vida velha quantos de nós voltamos à vida velha conhecemos a Deus trilhamos um caminho dizemos vivemos radicalidade nossa que beleza que coisa boa viver a Deus texto na mão aí colocamos um texto assim no bolso mostrando para todo mundo aí colocamos um texto aí daqui a pouco nós começamos a ficar com vergonha deixamos o texto de lado não queremos mais rezar antigamente andávamos com a Bíblia na mão rezávamos na Bíblia íamos para a capela fazíamos adoração vigílias jejum mas depois vamos deixando essa vida vamos esmorecendo vamos querendo voltar à vida velha gente nós não podemos voltar a essa vida velha que fomos resgatados eu e você fomos resgatados fomos comprados éramos escravos estávamos sob o domínio deste mundo tenebroso tínhamos uma conta a pagar por causa do pecado original nós tínhamos uma conta um déficit a pagar por isso que na história do povo de Israel eles faziam sacrifícios ofereciam as oferendas o sangue de cordeiro o sangue de bodes de touros eles ofereciam isso para reparar os seus pecados para reparar os seus pecados mas nós somos resgatados não por ouro não por prata mas pelo precioso sangue de Cristo pelo precioso sangue de Cristo no antigo testamento os animais eram sacrificados porque havia uma aliança entre Deus e o povo e dentro dessa aliança eles deveriam cumprir obedecendo a lei então existia uma lei só que a lei era muito difícil ser cumprida ninguém conseguia cumprir plenamente aquela lei as pessoas erravam as pessoas pecavam as pessoas transgrediam a lei não conseguiam cumpri-la a risca então foram criados mecanismos de expiação onde as pessoas podiam se redimir das suas faltas vocês estão entendendo não é? existia uma lei existia uma aliança entre Deus e o povo de Israel e dentro dessa aliança Deus abençoava com a providência e o povo cumpria as leis que Deus deu a Moisés só que eram tantas leis e tão difíceis que o povo não cumpria todas as leis falhava e porque falhava tinha que ter uma forma de se justificar de se redimir e o que era isso que acontecia foi a expiação por isso que diz a expiação dos pecados a expiação é esse mecanismo para redimir o povo então um dia no ano era o dia dedicado a expiação que é o chamado Yom Kippur já ouviram falar nisso não é? quem estudou aí também já ouviu falar teve até uma guerra que durante esse dia o pessoal invadiu Israel aproveitando que eles estavam em oração no dia da guerra do Yom Kippur esse dia é o dia da expiação o que acontecia o sumo sacerdote entrava no santo dos santos dentro do templo o lugar mais sagrado do templo onde ali ele pronunciava o nome de Deus e ele aspergia o propiciatório repete comigo essa palavra bonita propiciatório comigo? olha que nome bonito para o seu filho propiciatório ali ele aspergia o propiciatório com o sangue da vítima e o que de nada é propiciatório diga comigo o lugar onde Deus estava então o que acontecia o sacerdote vinha e molava as vítimas trazia o sangue e jogava no propiciatório para que? para que acontecia isso? o sangue significava que o homem merecia de fato a morte porque ele não obedecia a lei de Deus e ao jogar o sangue cheio de miséria que era o sangue dos animais ao jogar esse sangue cheio de miséria no lugar santo o sangue se tornava santo entendeu? ele se tornava purificado por causa da presença de Deus ou seja o santíssimo o lugar o propiciatório ali onde Deus estava purificava o sangue e isso para eles fazia com que a remissão dos pecados acontecesse o povo se redimia e isso acontecia uma vez por ano só que os profetas vinham e alertavam dizendo que denunciavam que não era somente fazer essa oferenda para que as pessoas pudessem se converter de verdade enfim qual é o desejo de Deus para nós? que nós possamos obedecê-lo então dentro desse desejo que Deus quer que nós cumpramos a sua lei plenamente e para que o povo honrasse a sua aliança era preciso que nós tivéssemos um novo coração por isso que o profeta vai dizer dar-vos-ei um novo coração porém em vós o meu espírito tirarei do vosso corpo o coração de pedra e colocarei o coração de carne o profeta Ezequiel que vai falar isso então no antigo testamento se fecha esse ciclo todo mundo querendo ter esse novo coração para que cumpra plenamente essa lei para que cumpra plenamente a palavra de Deus para que possa viver a aliança do Senhor de forma honrada e o que acontece a promessa desse novo coração se cumpre em Jesus diga comigo a promessa desse novo coração se cumpre em Jesus repete Deus se faz homem para dar ao homem um coração novo olha que bonito um coração obediente que realizou a lei plenamente a aliança perfeita Deus se fez homem Jesus Cristo para que para que aquele homem pudesse cumprir plenamente a lei de Deus e honrasse a aliança com Deus a intimidade com Deus São Paulo vai dizer Deus falando de Jesus Deus o destinou como instrumento de propiciação propiciação nos recordamos de quem? do propiciatório não é isso? que era o lugar onde Deus habitava e o sangue era jogado ali para que purificasse o sangue e redimisse as faltas do povo de Deus Deus destinou Jesus como instrumento de propiciação por seu próprio sangue Deus reconciliava em Jesus Cristo o mundo consigo Jesus é o propiciatório ao derramar o seu sangue na cruz o sangue da vítima toca o propiciatório por assim dizer e ali acontece o sacrifício expiatório definitivo completo na hora que Jesus morre aqui na cruz ele que é o propiciatório ele que é esse lugar de Deus ele que é Deus o sangue que jorra dele toca o corpo dele também e aqui acontece a expiação completa perfeita aqui acontece a última oferta a oferta necessária para redimir não somente um povo mas todos os povos e isso inclui eu e você com o sacrifício de Jesus na cruz com a morte de Jesus na cruz com o sangue de Jesus nós fomos resgatados por isso meus irmãos por isso que São Pedro vai dizer tendo consciência de que você foi resgatado da vida velha da vida fútil da ignorância não por coisas perecíveis mas pelo precioso sangue de Jesus diga comigo obrigado Senhor pelo teu sangue precioso obrigado Jesus porque sou resgatado fui resgatado pelo teu sangue precioso meus irmãos e minhas irmãs o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus realiza milagres ele está entre nós e o perigo existe uma canção que eu que está no meu CD que ela diz assim há em Jesus o sangue da misericórdia mãos e pés perfurados coração transpassado há em Jesus o cálice da misericórdia o seu sangue derramado pra me curar me fazer livre do pecado vou mergulhar em teu cálice em teu cálice de amor em teu sangue redentor lavado e remido e então redimido em ti Senhor vou mergulhar em teu cálice de amor em teu sangue redentor lavado e remido e então redimido em ti Senhor há em Jesus o sangue que libera o milagre minhas feridas em tuas chagas e minha vida libertada há em Jesus o sangue que libera o milagre minhas feridas em tuas chagas e minha vida libertada vou mergulhar em teu cálice de amor em teu em teu sangue redentor em teu sangue lavado e remido lavado e remido e então redimido e então redimido em ti Senhor vou mergulhar cante vou mergulhar em teu cálice em teu sangue em teu sangue lavado e remido lavado e e então redimido e então redimido em ti Senhor há em Jesus há em Jesus Cristo o sangue da misericórdia o cálice da misericórdia mãos e pés perfurados Jesus ele deu todo o sangue por nós por amor a nós Jesus Jesus começou a dar o seu sangue aonde pra nós na na não não foi na cruz o sofrimento de Jesus começou aonde no monte das oliveiras no Getsemane e a palavra de Deus diz que ele suou sangue eu quis ser médico eu estudei durante 5 anos fiz vestibular não consegui ingressar na faculdade eu sabia que Deus me queria depois eu entendi que Deus me queria médico de almas e eu sou médico de almas em nome do Senhor mas enquanto eu estudava pra ser médico também de homens eu li muitas coisas e compreendi que quando uma pessoa sua sangue é quando ele senta uma dor tão extrema uma angústia tão profunda que as veias que estão embaixo da pele se unem de tal maneira com tanta dor que o sangue também ele começa a sair pelos poros e é muita dor é muita angústia então ali começou o resgate de cada um de nós a salvação de cada um de nós esse é o maior milagre que nós precisamos entender a nossa salvação é o maior milagre a salvação da sua família é o maior milagre que você pode ter muito mais do que uma cura de alguém de um câncer muito mais do que um emprego muito mais do que a aprovação do vestibular do que o namoro do que a reconciliação do seu casamento é a salvação do seu esposo é a salvação dos seus filhos é a salvação da sua casa é a sua salvação esse é o maior milagre e como é que ele conseguiu chegar até nós como nós tocamos esse milagre através do sangue de Jesus Jesus que se doou inteiramente por nós começou a suar sangue foi preso esbofeteado blasfemado xingado sofreu naquela noite condenado foi flagelado vocês assistiram muito bem o filme de Mel Gibson a paixão e viram aquela flagelação e muita gente nem consegue nem assistir naquela hora vira o rosto por tanta crueldade Jesus que doou o seu sangue ali por nós você entendeu? entendeu o que eu falei agora da expiação do propiciatório ele é o propiciatório e o sangue está ali jorrando para que? para redimir para ser a última oferta a última oferenda para nos resgatar há em Jesus como nós cantamos sangue da misericórdia mãos e pés perfurados mas também todo o seu corpo dilacerado coração transpassado há em Jesus o cálice da misericórdia o seu sangue derramado para me curar para me fazer livre do pecado Jesus morreu Jesus morreu na cruz para que? para nos curar para nos libertar de que? do pecado olha que bonito São Paulo vai dizer né em uma das suas cartas ele vai dizer que nós não devemos mais porque a conta foi paga e está cravada na cruz com Cristo olha que beleza pode aplaudir o Senhor colocando um parênteses às vezes eu fico meio assim porque quando a gente fala de cura de libertação uma palavra de oh aleluia a povo já aplaude e quando a gente ouve às vezes uma palavra que é a palavra da nossa salvação a gente fica mas eu entendo é porque a gente fica tão bobo assim meu Deus é isso mesmo que a gente às vezes não tem nem a reação de aplaudir mas meus irmãos minhas irmãs nós estamos falando aqui de algo mais precioso para a nossa vida o sangue de Jesus que se deu inteiramente e que quando aquele homem viu que Jesus estava morto para comprovar que ele estava morto que foi o que ele fez perfurou o coração de Jesus como uma lança e a palavra de Deus diz dali jorrou sangue gente quando jorra água eu também estudei enquanto fazia tentava ingressar na faculdade eu já era da igreja e claro que muitas coisas eu busquei com os professores quando sai água é porque o sangue já acabou quando sai água é porque o sangue já foi inteiro é todo o sangue Jesus deu tudo para nós sangue inteiro sangue de Jesus inteiro para quê? para nos curar nos fazer livre do pecado olha que lindo e aí qual é a nossa parte vou mergulhar no teu cálice de amor em teu sangue redentor e ser o que? lavado e remido e então redimido em ti Senhor é isso que eu preciso fazer você veio para cá para a Canção Nova para quê? você me acompanha pela TV para quê? agora para mergulhar no cálice da misericórdia e que bonito do alto da cruz quando Jesus morre e do seu peito caem sangue e água o que é que nasce? a igreja católica os sacramentos a água que é o batismo o sangue que é a eucaristia a economia sacramental que é por isso que nós não podemos deixar de ser católicos porque só na igreja católica nós temos os sacramentos caminho seguro da ação da graça de Deus sacramento do batismo a água que jorra do coração de Jesus olha que bonito e o sangue representa o quê? a eucaristia qual é o primeiro sacramento? o batismo e qual é o mais importante? a eucaristia o primeiro e o mais importante sacramentos que jorram do peito de Jesus se doando por nós sangue e água batismo, eucaristia, salvação para quê? para me curar me fazer livre do pecado só por isso para me curar me fazer livre do pecado para quê? cante para me curar isso mesmo isso mesmo e aí nós temos a eucaristia onde nós tocamos nesse milagre o que acontece na eucaristia? a eucaristia é a transubstanciação transubstanciação já ouviram falar nesse termo? transubstanciação transubstanciação pode ser o nome da sua filha, né? difícil aqui as palavras, né? agora, hoje transubstanciação a substância é a identidade de uma coisa repete comigo a substância é a identidade de uma coisa o acidente é a aparência de uma coisa repete comigo mais uma vez a substância é a identidade de uma coisa o acidente é a aparência então uma coisa uma cadeira, por exemplo bom aqui o ambão é uma aparência e uma substância a aparência que é o acidente a aparência de que o ambão? de um ambão não é? a aparência é isso o ambão é um ambão mas qual é a substância? madeira nós vemos o que? nós vemos o que? mas é? madeira nós vemos o que? mas é? a aparência é? e a substância é? força gente, vamos lá me ajuda aí o acidente é? mas a substância é? entenderam, não é? então quando nós temos vivemos isso tudo o que nós vemos é acidente nós não conseguimos ter acesso a substância não só na Eucaristia é uma realidade metafísica a gente não vê a madeira a substância a gente vê a aparência desse ambão se eu pegar esse ambão e quebrar ele e do meu jeito aqui com martelo e tal com prego fizer uma cadeira o acidente mudou? sim ou não? a aparência mudou sim ou não? mas a substância mudou? continua sendo madeira? então eu posso pegar uma coisa que tem a mesma substância e transformar em outra aparência a aparência muda mas a substância permanece a mesma mas quando nós falamos em mudar a substância nós estamos falando de mudar a identidade quando ocorre meus irmãos e minhas irmãs a transubstanciação por exemplo quando uma vaca come a grama e essa grama se transforma em leite mudou a substância não é? sim ou não? ou quem toma leite come capim é a mesma coisa? não né? então a substância é diferente sim ou não? me ajuda aí então quando acontece isso existe uma mudança de substância mas também mudou o acidente ou seja mudou tanto a substância a aparência quanto a identidade na Eucaristia porém ocorre um fenômeno diferente muda a substância mas não muda a aparência então nós vemos o que? pão antes de começar a missa aquelas partículas é o que? pão trigo trigo qual é a substância? trigo qual é a aparência? pão mas depois que acontece a imposição das monstras sacerdotais na santa missa o que acontece? a aparência é de? pão mas a substância já não é pão a substância é Jesus e Jesus e Jesus como? em corpo sangue alma e divindade Jesus inteiro completo homem Deus milagres meus irmãos do sangue de Jesus antes de terminarmos antes de terminarmos a nossa meditação eu queria aqui suscitar em seus corações por que que eu falei da Eucaristia? porque eu quero suscitar em seus corações um outro desejo eu falei primeiro da experiência de voltar a rezar com os com ejaculatórias não é isso? agora nós entendemos durante esse tempo a salvação de Jesus na nossa vida e agora eu quero falar da Eucaristia porque o sangue de Jesus está também na Eucaristia não é vinho são mais de 160 milagres eucarísticos pelo mundo metade deles na Itália um dos primeiros que aconteceu foi em Lanciano no século sétimo quer dizer no século oitavo por volta dos anos setecentos e alguma coisa quando o monge fazendo a consagração não acreditou que era Jesus e de repente o pão se torna um pedaço de carne e cai em gotas que é o sangue o cálice também se transforma em sangue e até hoje você consegue ver que bonito que bonito meu Deus do céu olha o que ele diz ó bem-aventuradas testemunhas diante de quem para confundir a minha incredulidade o santo Deus quis desvendar-se nesse santíssimo sacramento e tornar-se visível aos vossos olhos vinde irmãos e adorai o nosso Deus que se aproximou de nós eis aqui a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nosso Deus amado aquele padre disse para aqueles fiéis que não era só pão não era vinho era o que? era o corpo era o sangue de Jesus eu fico imaginando eu fico imaginando a nossa falta de fé a nossa incredulidade como igreja católica que somos que temos os sacramentos deixados por Jesus e nós baseamos a nossa vida em sentimento ah aquela música tocou meu coração ah que música boa ah aquele pregador foi bom nossa eu chorei olha ele impôs a mão sobre mim eu fui curado e nós muitas vezes nós não temos fé de que a Eucaristia quando entra em nossa boca é Jesus entrando ele não pode nos curar gente eu me questiono eu tenho 32 anos não parece eu sei mas desde que eu me entendo por gente eu sou católico graças a Deus batizado com 3 meses de vida comungo desde os meus 8 anos nunca faltei uma missa dominical na minha vida porque meu pai cantava na igreja e me levava todo domingo tenho uma frequência na Eucaristia aqui na Canção Nova diária mas você acha que eu não me questiono? quando eu vou para a fila do comunhão na ação de graças eu falo meu Deus o Senhor está agora dentro de mim corpo sangue alma divindade e eu ainda fico com pecado ainda fico doente ainda fico com raiva ainda fico com enfermidade aumenta a minha fé Jesus aumenta a minha fé aumenta a minha fé eu só posso pedir isso ao Senhor gente uma francesa chamada Martin Robin um milagre eucarístico vivo ela alimentou-se durante mais de 40 anos apenas a Eucaristia sabia? Teresa Neumann alemã durante mais de 36 anos ela também se alimentou somente do corpo de Cristo milagres eucarísticos como os de Lanciano que eu falei agora como o de Orvieto na Itália também como o de Sena na Caça que fica ali em Caça na Itália diz que em 1330 um sacerdote foi levar o viático ao inferno foi levar a Eucaristia ao enfermo e colocou indevidamente aquela Eucaristia de maneira apressada uma hóstia consagrada dentro do seu breviário dentro do livro para levá-la ao doente no momento da comunhão ele abriu o livro e viu o que a hóstia se liquefez e quase reduzida a sangue molhou as páginas do livro sangue de Jesus milagre da Eucaristia olha que milagre milagre da Eucaristia milagre eucarístico da nossa igreja que nós podemos comungar que nós podemos tocar que nós podemos nos banhar uma gota do sangue de Jesus é necessária para sermos resgatados quando nós visitamos a Terra Santa lá no Monte Calvário lá no Monte Calvário nós visitamos subimos as escadas tocamos na pedra onde a cruz de Jesus foi colocada e ali a gente faz a seguinte oração eu sempre falo para os meus peregrinos peça aqui que o sangue de Jesus caia sobre você e sobre a sua casa sobre a sua família libertando a sua casa de toda toda a enfermidade toda a maldição hereditária suas 14 gerações que o Senhor abençoe agora sua posteridade e aí a gente desce depois ali quando a gente desce embaixo naquela rocha existe uma fenda uma fenda tem um espelho e tem uma fenda na rocha e segundo a tradição quando Jesus morreu na cruz aquela fenda se abriu e do alto da cruz aquela fenda vai até o centro da Terra e uma gota de Jesus saiu e tocou Adão o primeiro homem para resgatar para curar para livrar de todo mal é isso que o Senhor faz conosco com o Seu sangue precioso é isso que o Senhor faz conosco com a Eucaristia e o Senhor dá provas com esses milagres eucarísticos por isso eu e você precisamos mergulhar e mergulhar nesse mistério é mergulhar na Eucaristia é amar Jesus eucarístico é comungar com fé e se abrir a essa cura fique de pé agora fique de pé e queira ser inebriado por esse sangue repete comigo mais uma vez ó sangue e água que jorrasse do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós para minha família para mim eu confio em vós chagas abertas coração ferido o sangue de Cristo está entre nós e o perigo está entre a minha família e o perigo que o teu sangue Jesus esteja sobre a minha casa sobre a minha família diga comigo Senhor Jesus em nome e com o poder do seu sangue precioso levando o seu braço selamos cada pessoa fato ou acontecimento através dos quais o inimigo nos queira prejudicar com o poder do sangue de Jesus selamos toda a potência destruidora no ar na terra na água no fogo abaixo da terra nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos moveremos com o poder do sangue de Jesus rompemos toda a interferência e a ação do maligno pedimos o Senhor que envieis aos nossos lares e locais de trabalho a Santíssima Virgem Maria acompanhada de São Miguel São Gabriel São Rafael e toda a sua corte e dos seus santos anjos com o poder do sangue de Jesus lacramos nossa casa todos os que nela habitam as pessoas que o Senhor a nós enviará assim como todos os alimentos e os bens que generosamente nos concede para nosso sustento com o poder do sangue de Jesus lacramos a terra portas janelas objetos paredes e pisos o ar que respiramos e na fé colocamos um círculo do seu sangue ao redor de toda a nossa família com o poder do sangue de Jesus lacramos os lugares onde vamos estar nesse dia e as pessoas empresas e instituições com quem vamos tratar com o poder do sangue de Jesus lacramos nosso trabalho material e espiritual os negócios de nossa família os veículos as estradas os ares as ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar com o vosso preciosíssimo sangue Senhor lacramos os atos a mentes e os corações de nossa pátria a fim de que vossa paz e vosso coração ao fim nela possa reinar nós nos agradecemos Senhor por vosso preciosíssimo sangue pelo qual nós somos salvos e preservados de todo o mal repete comigo nós nos agradecemos Senhor força por vosso preciosíssimo sangue pelo qual nós somos salvos e preservados de todo o mal preservados de todo o mal levanta o seu braço bem alto e canta vou mergulhar no teu cálice de amor vou mergulhar em teu cálice de amor em teu sangue em teu sangue redentor lavado lavado e remido e então redimido em ti Senhor vou mergulhar em teu cálice de amor em teu sangue redentor lavado e remido e então redimido em ti sem dúvida